O ex-operário Joseph Jackson decide transformar seus filhos em astros da música, formando os Jackson Five. No início dos anos 70, eles já são famosos em todo o mundo. Tamanho sucesso confunde o caçula do grupo, o pequeno Michael Jackson. Por favor, não me faça ir naquele avião. Eu tô com medo, eu não quero mais andar de avião na minha vida. Nunca mais. Rigoroso demais com os filhos, Joseph entra em atrito com a mulher. Chega de pancadas, está ouvindo, já chega! Michael! Já estou farta, Joseph! E Jamin enfrenta o pai para se casar com a filha do dono de uma gravadora. Este casamento é péssimo para mim. Tenho que manter as rédeas curtas. É o início de novas mudanças para os Jackson Five. Mary Gordon, ele não controla esta família. Entenderam? Eu controlo. Los Angeles, 1976. Yeah, she knows what she's doing. She's super mad now. She's scared to really blow your mind. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou cansado de cantar sempre as mesmas canções. Precisamos de material novo. Então vamos tentar aquela que você vem trabalhando. O que adianta isso, cara? Nunca vamos cantá-la mesmo? Marvin Gaye está compondo suas próprias músicas. Steve Wander também. Eles lutaram por uma coisa e conseguiram. Ei, gentlemen. Por que não ajuda aqui seus irmãos? Fale com o Barry. Ele é seu sogro. Só que sogro é uma coisa. O conjunto é outra. Ali depois a gente tem uma associação vencedora. São sete anos de sucesso. Não temos mais sucesso. Vamos recuperá-los. Eu não vou correr para o meu sogro toda vez que alguém tem uma queixa. Está querendo falar com ele? Vai lá e fala. Eu quero falar com ele. Mas ele não vai me escutar. Não. Não. Tem usado o remédio que o dermatologista receitou, Michael? Tenho. Então, você está com dor de barriga? É por isso que você está com essa cara? Mãe. Isso é sério. Eu só estou querendo ajudar. É acne. Isso vai passar. Quando? Eu estou dez anos atrasado em tudo. Não vou sair dessa casa até os vinte e oito anos. Bom, se está dez anos atrasado, quer dizer que está lá com os oito. Então, está tudo certo. Eu não estou brincando. Eu odeio meu rosto. Sabe? O meu nariz é muito achatado. As minhas fãs esperam que eu tenha outra aparência. Como eu tinha quando era pequeno. Você tem que ser o que é, Michael. Eu não sei o que eu sou. A não ser músico. A música está em mim. Tudo que eu lembro da minha vida é música. O meu disco não está vendendo. Minha voz mudou. Minha voz mudou. Sabe o que estão dizendo até na minha frente? Esse é o pequeno Michael Jackson. Já era. Ele tem espinhas. Eu acho que eu sou feio. Ah, Michael. Eu respeito meus fãs, mãe. Nos fizeram. Estou desapontando eles. Michael. Não pode viver sua vida. Se encaixando nas fantasias das pessoas. Seja apenas quem você é. E você é lindo. Você sempre foi lindo. Desde o momento em que nasceu. Ah, Michael. Há alguma coisa em seus olhos que toca as pessoas. Uma vez, Bela me disse que uma música tem que ter uma história. Eu tenho um milhão de histórias na minha cabeça. Às vezes, à noite, eu não posso dormir só pensando nelas. E como eu quero cantá-las. Eu estou repleto de músicas. Quero botar todas para fora. E vai botar. Nada vai poder impedir. Sabe do que se trata? Eu não tenho certeza. É o contrato. Precisamos de sua assinatura. Contrato? Estamos deixando a motal. Indo para a CBS. E seus irmãos já assinaram, Jermaine. Só falta a sua assinatura. Assine. Não. Eu vou arrumar um advogado. Eu quero que ele verifique tudo isso. Seu próprio advogado? É. Meu. Só lembre de uma coisa. É o meu sangue que corre em suas veias. Não o de Barry Gordon. É. Bom, traz um instante de música para cá. Isso. Ok. E lá na subrisa? Tem alguém para verificar? Verificio. Vem para Nova Arca com a gente Temos uma entrevista coletiva Só vamos falar que estamos com a CBS Não precisa dar nenhuma declaração Ou dizer o que vamos fazer Ai, Guilherme, eu não vou fazer isso Olha, Jermaine Você e eu Nós sempre fomos unidos Eu estou lhe pedindo que cante com a gente Temos o show programado para dois dias depois da entrevista Vem, meu irmão Canta com a gente Como é que eu posso olhar para a minha esquerda E não ver você lá Por favor, irmãozinho Por favor Aizel, eu não sei o que está havendo Eu não aguento mais essa pressão Isso está me deixando maluco Esses anos todos com a Motown E agora está indo tudo por água abaixo O Barry é meu ídolo Sempre foi e sempre vai ser Mas como é que eu vou ficar sem os meus irmãos? Jermaine, escuta